Bom dia, pessoal. É um enorme prazer hoje trazer para dar uma palestra para a gente a professora Cláudia Figueiredo. Ela é professora no Departamento de Biotecnologia Farmacêutica aqui na Faculdade de Farmácia da UFRJ. Ela tem graduação em farmácia e bioquímica com habilitação e análises clínicas em 2001. Ela fez mestrado em biotecnologia e doutorado em neurociências pela UFSC. Atualmente, ela orienta alunos de mestrado e doutorado, tanto no programa de ciências farmacêuticas quanto de ciências morfológicas aqui na UFRJ. E ela está como coordenadora do programa de pós-graduação de ciências farmacêuticas também aqui da UFRJ. Ela tem focado seus estudos no entendimento dos mecanismos moleculares relacionados com sintomas cognitivos, neuropsiquiátricos e motores de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, encefalopatias, de origem viratória bacteriana. Ela é muito chique, porque ela é uma membra filiada da Academia Brasileira de Ciências e da TWS, além de ter os sapatos mais lindos do CCS. Então, é uma grande honra receber você aqui. Cláudia, muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu deixo aberto para você começar a sua palestra, que hoje você vai falar um pouquinho sobre doenças do tipo Alzheimer, que você vem estudando em Camundongos. Então, vou deixar para você falar para o pessoal aí o seu trabalho, tá bom? Muito obrigada e boa palestra. Eu que agradeço, né, a Ju, que fez esse convite. É uma honra estar aqui na Imuno, na Imuno Micro, e ainda mais falando com o convite de uma pessoa tão querida que é a Ju. Obrigada pelos elogios dos sapatos e tudo mais. Confesso que ultimamente, na pandemia, eu ando bem baixinha, com sapatos baixinhos. Dei um down no humor, mas enfim. Torcendo para que a gente volte logo, se encontrar pelos corredores e fazer palestras presenciais que nos fazem muito mais felizes, porque a gente encontra os amigos, enfim. Bem, eu passei esse título porque é um trabalho mais recente que a gente concluiu, mas eu vou falar do trabalho anterior que nos levou a continuar contando essa história. e vou comentar sobre alguns trabalhos que nos deram insights para essa história. Então, vamos lá. Bem, começar apresentando o nosso grupo. O nosso laboratório fica na Faculdade de Farmácia, então a gente nomeou esse grupo de núcleo de neurociências da Faculdade de Farmácia. é formado por quatro professores, a professora Júlia Clark, eu, a professora Gisele Fazione Passos e o professor Robson da Costa. Todos nós somos do sul, né? Somos sulistas, porque o Carioca chama pessoas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de pessoas do sul. Ah, você é do sul, né? Como se fosse um estado só, né? Cuja capital seria Porto Alegre e a praia de Verão Florianópolis, né? Bem, a gente já se acostumou e a gente até gosta. A gente se sente... A gente tem cultura mesmo muito similar. Então, eu, o Robson e a Gisele somos de Santa Catarina, viemos da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalhamos com o professor João Batista Calisto. A Júlia Clark veio do Rio Grande do Sul e trabalhou com o professor Ivã Esquerdo. Acho que todo mundo deve conhecer, né? São figuras que têm uma... que têm uma atuação nacional, né? E tiveram destaques nas suas áreas, né? O professor Calilson na parte de farmacologia e o professor Ivã Esquerdo na parte de neurociências. Principalmente na questão da memória. Então, a gente tem um laboratório só, mas a gente tem diferentes linhas de pesquisa, né? E então, não tem um coordenador do laboratório. Somos todos coordenadores, somos todos PIs, cada um com seus projetos. Então, a Júlia trabalha mais com programação, que seria... Ela induz insultos em animais neonatos ou mesmo intraútero e procura alterações lá durante a vida adulta. Eu trabalho mais com as questões de inflamação e memória. Então, a gente usa alguns modelos diferentes, mas o foco é estudar a cognição impactada por processos inflamatórios, sistêmicos ou neuroinflamação. A Gisele trabalha mais com envelhecimento e o Robson com dor, dor e inflamação. Mas a gente permeia. Então, temos projetos em comum, né? Dor e inflamação. Trabalhamos eu, a Gisele e o Robson. Programação, eu e a Júlia. Envelhecimento, eu, a Júlia e a Gisele. Então, a gente... Cada um tem as suas linhas de pesquisa independentes, mas a gente colabora intensamente e somos um grupo bem coeso e nos chamam aí no Rio de Janeiro. Tem gente que diz que somos o CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas. Já que gaúcho e catarinense é tudo a mesma coisa do carioca. Enfim. Bem, eu vou falar um pouco desse modelo de sepse, que eu venho estudando desde que praticamente cheguei na FRJ. Então, eu cheguei na FRJ em 2011, vim do Sul, e como todo mundo chega ali, não tem lugar nenhum para trabalhar. Então, eu fui batendo na porta das pessoas que trabalhavam com coisas semelhantes. O professor Caliço trabalha com farmacologia e inflamação e lá no laboratório dele, eu tinha trabalhado com neuroinflamação e era um modelo de doença de Alzheimer. Um modelo um pouco diferente, diferente mais do que se faz no Rio, né? Depois eu vou comentar isso. Mas eu, então, bati na porta do professor Sérgio Ferreira, que era o que trabalhava com algo similar ao que eu trabalhava lá em Santa Catarina. E daí ele me acolheu e fiquei um tempo até ter um laboratório, um laboratório dele. E... Vou até passar para frente para ver se eu faço o histórico um pouquinho mais claro. Nesse período que eu fiquei no laboratório dele, a gente publicou esse artigo. Então, eu cheguei em 2011, 2013, esse artigo foi publicado mostrando o potencial da memantina para... Que é uma droga, uma das únicas drogas disponíveis, fármacos disponíveis para o tratamento de doença de Alzheimer, mas que tem efeito muito limitado e é prescrito de maneira muito limitada numa fase específica da doença. e a gente tentava entender por que que a memantina ela tinha uma resposta que depois ela... A resposta em alguns pacientes e depois esses pacientes não respondiam mais ou não respondiam nem no início do tratamento. Então, não começou com a memantina, começou com o seguinte, eu cheguei no laboratório do Sérgio e ele trabalhava muito com cultura de célula, né? Então, era Alzheimer em modelos de cultura de célula. Eles tinham uma preparação muito diferente da nossa. Lá em Santa Catarina, a gente usava o peptídeo beta-amiloide agregado, né? Só para contextualizar, o peptídeo beta-amiloide, ele é um... Uma das proteínas mais abundantes no cérebro dos pacientes com doença de Alzheimer. E por muito tempo se acreditava que ele é um peptídeo que agrega, né? E por muito tempo se acreditava que a agregação desse peptídeo com formação de placas é o que causava o dano no neurônio, a morte neuronal e prejuízo de memória. Na época que eu cheguei no Sérgio, já essa hipótese tinha sido reformulada e já estava se confirmando a hipótese de que não eram os agregados maiores que causavam a deposição e induziam a morte de neurônio e a perda de memória. E sim, os oligômeros solúveis, né? Oligômeros menores, solúveis dessa proteína beta-amiloide, que atacavam as sinapses e causavam prejuízo de memória. Então lá em Santa Catarina a gente trabalhava com essa forma agregada, ali no Sérgio com a forma solúvel. E como eu falei, ele trabalhava basicamente com cultura de célula. Então como a gente tem o know-how lá em Santa Catarina de trabalhar com animais e com testes de comportamento, eu implantei no laboratório dele então essa ferramenta. E esses oligômeros solúveis, eles eram caracterizados semanalmente para ver o perfil deles. Eles são algo muito sensível, né? Qualquer coisa faz eles agregar e formar agregados maiores. O que queria eram agregados solúveis. Então toda semana tinha uma preparação nova. E eu percebia que tinha semana que tinha oligômeros com um peso molecular maior predominantemente e outra semana oligômeros de peso molecular menor predominantemente. E daí eu pensei. E isso acontecia e tinha uma resposta melhor no prejuízo de memória em algumas semanas e outra resposta menor em outra semana maior. Então eu pensei, será que esses oligômeros de diferentes pesos não têm efeitos diferentes sobre a memória? E foi isso que a gente fez. A gente primeiro, então, a gente testou ele separadamente e viu que os de baixo peso molecular, ambos eram prejuízo de memória, mas os de baixo peso molecular induziam um prejuízo de memória mais persistente. E os de alto peso molecular, um prejuízo de memória mais, um prejuízo de memória transitório. E a memantina, esse fármaco que é utilizado, ele tem efeito somente em prevenir os prejuízos de memória dos oligômeros de alto peso molecular. Então, é por isso que ela não tem uma efetividade. A gente demonstrou isso. Mas por que eu voltei nesse artigo? Justamente para falar que a gente padronizou qual a dose de oligômeros que a gente injeta no ventrículo intracérebro ventricular, no ventrículo lateral do animal, e que causa prejuízo de memória. Então, a gente fez uma curva aqui de um teste de reconhecimento de objeto, eu vou mostrar lá na frente, mas só para mostrar para vocês que o que a gente viu é que os oligômeros, os oligômeros de beta-ameloide, eles causam um prejuízo cognitivo até 14 dias depois da injeção intracérebro ventricular e a dose suficiente para causar esse prejuízo de memória é 10 picomol. 50 também, né, logicamente, mas um picomol a gente chama de dose subtóxica, não tóxica, porque ele não causa prejuízo de memória. Vamos guardar essa informação e vou voltar lá para a parte de sepsis. Bem, considerando que a inflamação é uma característica clássica da doença de Alzheimer, eu sempre me perguntava será que o mecanismo da doença de Alzheimer, o que os oligômeros induzem, os oligômeros de beta-ameloide, então eles induzem um processo neuroinflamatório e quando se reverte esse processo neuroinflamatório em camundongos, a gente reverte o prejuízo de memória, né, então está caracterizada essa questão neuroinflamatória no prejuízo de memória induzido pelos oligômeros de beta-ameloide. Mas não se sabe exatamente se... As duas coisas acontecem. Um quadro neuroinflamatório induz a deposição de beta-ameloide, assim como o beta-ameloide induz mais inflamação. Então é aquela coisa, não se sabe que vem antes o ovo ou a galinha, né? As duas coisas acontecem. Eu sempre me perguntava, será que outros insultos inflamatórios, eles agem no sistema nervoso central de maneira semelhante ao que acontece na doença de Alzheimer para induzir prejuízo cognitivo? Porque já é sabido que inflamação induz prejuízo de memória. Mas o que não é sabido exatamente é, será que toda inflamação induz deposição de beta-ameloide e essa é a causa? Não, provavelmente não. Toda inflamação, os quadros inflamatórios, eles induzem, na maioria das vezes, aumento de TNF e essa seria a causa do prejuízo de memória? Então, não é tão simples assim, né? Cada condição pode atuar no prejuízo de memória por mecanismos distintos. Mas uma doença que eu sempre achei muito interessante no contexto da covenição é a sepse. Então, o pessoal que dá micro, né, sabe que é uma doença frequente, agora com a COVID ainda mais frequente, né, os pacientes internados com COVID majoritariamente evoluem para quadros sépticos. E os pacientes, independente do COVID, os pacientes que sobrevivem de quadros de sepse, que são, que ficam em terapia intensiva, eles, os que sobrevivem, eles têm muitas comorbidades, né? Então, eles têm uma chance maior de morrer em cinco anos, quando comparado com quem não teve um quadro de sepse. E eles têm um prejuízo de memória importante, que se estende num número grande de pacientes no primeiro ano, após a sepse. E depois, alguns pacientes têm a reversão desse prejuízo de memória e outros não têm a reversão. Eles continuam com esse prejuízo de memória de uma maneira persistente. O que seria... Por que que acontece isso com alguns pacientes e outros não? Qual seriam os outros fatores de risco, né? Estudos epidemiológicos não chegaram a nenhuma conclusão ainda de qual é o perfil de paciente que sobrevive de sepse e que não recupera memória ou que permanece por um período maior com perda de memória. Isso ainda não está claro. E quais os mecanismos associados com esse processo de perda de memória também não está claro, né? Porque a gente sabe que é uma condição inflamatória, mas que é uma condição inflamatória que depois é seguida de uma imunossupressão nesse modelo clássico. A gente vai falar um pouquinho depois. Bem, então, o meu foco, um dos principais linhas de pesquisa que eu iniciei no meu laboratório foi esse, estudar o que acontece no cérebro dos sobreviventes de sepse. Lembrando aqui que eu não sou imunologista, né? Sou neurocientista, e então o meu interesse não é estudar toda aquela tempestade de citocina, alterações hemodinâmicas, alterações metabólicas que acontecem na fase aguda, ali, pós-séptico, durante a sepse e logo depois da sepse. O meu foco é induzir uma sepse no animal, esperar ele se recuperar completamente, né? Entre aspas. e avaliar ele num período pós-séptico, né? Long term pós-sepse. Pós-sepse. Ou seja, 30, 45 dias depois da sepse. É aí que a gente trabalha. E a gente, então, induz a sepse, espera esse animal recuperar a função motora, que demora um pouquinho, e lá em 30 dias a gente vê que ele recupera a função motora e daí a gente submete a ele a uma tarefa de memória para ver se a memória dele está íntegra. A gente foi acompanhando, né? Existiam outros trabalhos que já tinham mostrado prejuízo de memória em animais submetidos a um modelo experimental de sepse, né? Só lembrando, é um modelo de CLP, onde a gente faz a exposição do intestino, a gente faz uma... amarra o seco e fura, né? Com agulha. Então, a gente faz essa translocação de fezes na cavidade abdominal, né? Vai translocando de uma maneira lenta, né? Não é imediatamente a gente não transloca um monte de fezes, apesar de que tem modelos que injetam fezes na cavidade intraperitonial, que mimetizam também sepse. Mas esse modelo seria um dos modelos mais translacionais, porque tem o trauma e essa liberação é um pouco mais lenta de fezes, né? Na cavidade peritonial. Então, a gente vai chamar esse modelo de CLP, acredito que muitos de vocês já conhecem. Então, tinha outros trabalhos que tinham mostrado que após o CLP, animais tinham prejuízo de memória, mas após era assim, dez dias, né? Onde ele ainda estava muito debilitado, onde tinha sinais claros de doença, né? Por exemplo, movimentação, déficit de locomoção, e isso inviabiliza a realização de testes de memória, né? Tem um único teste de memória que independe da locomoção do animal, que é chamado de medo condicionado, de freezing, né? Medo condicionado. Ou seja, põe o animal numa gaiola que tem uma grade, onde a gente consegue disparar um choque, coloca ele nessa grade, dá um choque, e ele vai aprender... Bem, o choque é uma coisa aversiva pra ele, né? Então, a gente tira ele dessa gaiola, e 24 horas depois, a gente expõe de novo ele àquele contexto, aquela mesma gaiola. O animal que lembra do que aconteceu no dia anterior, ele faz freezing, fica paradinho, faz freezing. Então, a quantidade de freezing é relacionada com a capacidade cognitiva dele. O animal que vai na gradezinha e faz pouco freezing, ou não faz freezing, a gente entende que ele não lembra do que ele sofreu no dia anterior. Então, esse é um teste que depende da locomoção. Mas é um teste de memória aversiva, e memória aversiva não é algo que está afetado. Que é algo que não está tão afetado, nem no Alzheimer e nem na sepsis. Outra informação importante é a seguinte, por que sepsis? Primeiro, que eu acho uma doença interessante, e tem essa predominância grande, né, na clínica, com a evolução dos tratamentos de terapia intensiva, de antibiótico, cada vez mais pacientes sobrevivem desses quadros, então a gente tem cada vez um número maior de doentes com essas comorbidades polissepsis. Eu vou só dar um pausezinho, fechar a minha janela, porque tem um barulho danado. Então, cada vez mais pacientes respondem, tem esse prejuízo. E a sepsis, os sobreviventes de sepsis, nos testes neuropsicológicos que se fazem com pacientes, eles têm déficit de memória muito parecidos com os déficits de memória dos pacientes com doença de Alzheimer, porque existem diferentes tipos de déficit de memória. Então, nos testes neurocognitivos, eles são muito semelhantes, os pacientes que sobrevivem de sepsis e os pacientes que têm doença de Alzheimer. Bem, então, a memória aversiva não é algo clássico dessas duas doenças. Então, existia já esse trabalho mostrando isso em 10 dias, mas a gente queria tentar melhorar esse modelo, melhorar as ferramentas para se estudar, de fato, esse prejuízo de memória. E a gente acredita que 10 dias não é um tempo tardio. Não mimetiza o que acontece na clínica. Então, a gente esperou esse animal melhorar completamente a atividade locomotora e não ter mais nenhum sinal de infecção, nenhum sinal de sepsis. E a gente fez um teste que avalia a memória declarativa do animal. Ah, mas como é que o animal vai declarar alguma coisa, né? Na verdade, a gente utilizou o teste de reconhecimento de objeto, onde a gente coloca o animal em uma arena, daí não tem choque nenhum, e deixa ele explorando livremente essa arena, para ele se habituar a essa arena. Depois a gente pega, depois de alguns minutos, a gente pega, minutos assim, 60, 90 minutos, a gente expõe ele de novo, essa mesma arena, com dois objetos iguaizinhos, iguais, como se fossem dois cubinhos daqueles vermelhos ali. E a tendência é que o animal explore os cubinhos de maneira similar. Então, mais ou menos 50% de tempo num cubinho, 50% de tempo em outro cubinho, né? Uma variação aí que não dá diferença estatística. E, num terceiro momento, a gente coloca o animal nessa mesma arena e troca um objeto, coloca um objeto novo, como está ilustrado ali com aquele objeto laranjado. A tendência do animal é igual uma criança. Ao invés, quando a gente põe um objeto novo, aquela criança vai para o objeto novo, porque ela lembra do antigo que ela já explorou. Então, a mesma coisa acontece com o animal. O animal que tem uma memória íntegra, ele vai explorar, mais do que 50% do tempo, o objeto novo, né? Então, aí está o gráfico aí embaixo, aquele gráfico que está indicado como A. A gente tem o animal shank, aquele que a gente só abriu, né? O abdômen e fechou, não fez a amarradura e nem fez a perfuração do intestino. Então, ele fica mais de 50% do tempo num objeto novo. Então, ele aprendeu a tarefa. O animal CLP, ali, 30 dias depois do CLP, ele fica 50% do tempo nos dois objetos. Ou seja, ele não lembrou da sessão anterior, não lembrou do objeto antigo, né? Do objeto familiar e ficou 50% do tempo nos dois objetos. Então, ele tem prejuízo de memória. A gente foi avaliando ao longo de mais alguns dias e viu que em 45 dias esse prejuízo reverte, né? Então, tanto o animal shank quanto o animal CLP aprende a tarefa. Isso é muito translacional em relação ao que acontece na clínica porque a maioria dos pacientes tem um prejuízo de memória ali de um, entre um e dois anos e depois, e ao longo desse período, ele vai recuperando a memória, né? Alguns não recuperam plenamente. Bem, a nossa pergunta é será que acontece, qual o mecanismo? Qual é o mecanismo que faz com que esses pacientes, aqui em 30 dias ainda, né? Qual mecanismo faz com que esses pacientes não, que tenham prejuízo de memória? Então, a gente estudou nesse tempo de 30 dias quando a gente tinha um prejuízo de memória. A gente, no laboratório do Sérgio, então, se estudava muito a sinalização por insulina, né? E essa ruptura na sinalização por insulina está relacionada com o prejuízo de memória que acontece na doença de Alzheimer. Então, aí, um cartoon do paper da Tereza Bonfim, que foi coordenado pela Fernanda De Felice, onde mostra que num modelo de doença de Alzheimer, né? Com o modelo transgênico ou a exposição aos oligômeros de beta-amiloide, existe um aumento de TNF e o TNF iria bloquear a via de sinalização por insulina e isso seria a causa do prejuízo de memória, né? Porque quando se quando se quando se utiliza medicamentos que estimulam a via de sinalização por insulina, existe a reversão desse prejuízo de memória. A gente foi olhar se aconteceu o mesmo na sepsis. Nesse período aqui de 30 dias não tinha prejuízo de memória. E foi o que a gente viu. Existe um aumento de TNF de outras proteínas pro-inflamatórias e uma ruptura da sinalização por insulina. A gente utilizou marcadores de da IRS, né? está logo downstream aqui a ativação do receptor de insulina. Então a gente viu que resíduos inibitórios da da IRS estavam aumentados na sepsis. Resíduos estimulatórios diminuídos, né? Assim como a KT, né? que está aqui logo abaixo da IRS. Está de um resíduo inibitório um resíduo estimulatório inibido, né? A GSK3 beta a fosfotal acho que está repetido. Bem, está repetido porque na verdade o revisor pediu para fazer no córtex e todas essas marcações e todas esses blotes tinham sido feitos no hipocampo. Ele queria saber se no córtex também acontecia isso. Então vamos olhar para esse cartoon aqui de uma maneira mais direcionada à doença de Alzheimer. Então o que acontece é a insulina se liga ao seu receptor estimula IRS estimula AKT e AKT pode inativar ou ativar a GSK3 beta. Quando ela ativa a GSK3 beta essa ativação de GSK3 beta contribui para a fosforilação de proteína tal que é outra proteína central na doença de Alzheimer. Então tem duas características importantes da doença de Alzheimer. Aumento de oligo aumento de deposição de proteína beta-amiloide e hiperfosforilização aumento da fosforilização da proteína tal. E parece que tanto e parece que o acúmulo do peptíde beta-amiloide pode induzir a fosforilização da tal. Ou a fosforilização da tal aumenta ainda mas a teoria maior é que o aumento do peptíde beta-amiloide teria capacidade de induzir inflamação e consequentemente hiperfosforilização da proteína tal. Que desestabiliza o microtúbulo forma agregado e prejudica o neurônio. Então aqui olhando mais para a via de sinalização de insulina relacionada com a doença de Alzheimer. Então a gente viu tudo isso. O que acontece é uma ruptura da sinalização por insulina inibição da GSK3 beta e acúmulo de proteína tal fosforilada. Bem, o que a gente fez nesse paper? A gente utilizou um fármaco chamado liraglutida em português ele é traduzido dessa forma que ativa a sinalização por insulina e a gente viu que então esses animais pós-sépticos que 30 dias após a indução da sepsis eles tratados com liraglutida eles recuperaram a função cognitiva recuperaram a memória. A mesma coisa aconteceu quando a gente utilizou um inibidor de GSK3 beta esse T-D-Z-D-8 né então a gente finalizou essa história aqui demonstrando isso que está no título né que um defeito da sinalização por insulina cerebral está associado com os prejuízos cognitivos tardios em animais que foram submetidos ao modelo de sepsis. bem por que que eu mostrei isso aqui pra dizer que essa história aqui que essa história que eu vou contar hoje sobre a imunidade a memória imune inata associada com o aumento da suscetibilidade pra desenvolver doença de Alzheimer nesses pacientes nesses animais que sobrevivem do quadro de sepsis por que que a gente chegou nisso aqui né então contar essa história pra gente continuar pra contextualizar o que eu vou falar hoje né bem então a gente já sabia lembra lá que 30 dias tinha prejuízo de memória e 45 dias depois o animal recuperava a memória a gente mostrou lá naquele pico anterior que em 30 dias tinha aumento de TNF a gente reproduziu esse dado e que e daí a gente mostrou que em 45 dias o TNF ele voltava aos níveis normais e o CREB também ele é um um fator de transcrição associado com a formação de memória ele tá diminuído em 30 dias a gente já tinha mostrado isso lá no paper anterior e reproduziu aqui e quando em 45 dias ele retorna aos níveis basais ou seja 45 dias parece que tudo voltou ao normal né considerando a clínica a gente sabe que não é assim porque o paciente com doença com sepsis que sobrevive de sepsis além dele ter um prejuízo tardio ele tem um risco maior de desenvolver doença neurodegenerativa com perda de memória então a gente parou de estudar esse período de 30 dias quando ele tinha prejuízo quando o animal ainda tem prejuízo de memória e passou a estudar esse período de 45 dias quando o animal não tem mais prejuízo de memória o animal sobrevivente de sepsis não tem mais prejuízo de memória bem por isso que eu contei aquela história lá do modelo de Alzheimer porque a gente padronizou isso aqui e viu que um picomol ele não é capaz de induzir prejuízo de memória em animal então quando a gente injeta um picomol no cérebro dos camundongos não induz perda de memória só induz perda de memória quando a gente injeta 10 picomol então a gente foi injetar nesses animais aqui sobreviventes de sepsis 45 dias depois quando ele não tem mais prejuízo de memória a gente injetou um picomol dos oligômeros de beta-amiloide o que não causa prejuízo cognitivo em um animal naível um animal não manipulado submeteu esses animais a testes comportamentais vou falar do reconhecimento de objeto a gente também fez testes para ver comportamento do tipo depressivo mas eu não vou falar disso agora até porque nesse contexto não teve muita diferença então o que a gente viu no teste de reconhecimento de objeto nesses camudongos 45 dias depois da sepsis a gente viu que os animais XAM que sobrevivem dos quadros de sepsis eles aprendem os animais XAM que sobrevivem dos quadros de sepsis que recebem um picomol dos oligômeros de aberta eles também aprendem os animais CLP que recebem VI como sema nervoso central eles aprendem a gente já viu anteriormente 45 dias eles aprendem mas os animais submetidos ao CLP 45 dias depois que recebem uma dose de um picomol de oligômeros de aberta que seria uma dose que não causa nada no animal falso operado ele não aprende então ele tem uma susceptibilidade maior a toxicidade induzida pelos oligômeros de aberta aqui só um controle de um animal naíve com 10 picomol para mostrar que os oligômeros são tóxicos e essa dose de 10 é tóxico para um animal não manipulado bem sempre que a gente vê alteração de função cognitiva a gente corrobora com alteração perda sináptica a gente tem dois jeitos de se avaliar a perda sináptica ou a gente pode avaliar a perda sináptica morfológica e a perda sináptica funcional a perda sináptica morfológica a gente pode avaliar com marcações de proteínas pré-sinápticas que é a sinaptofisina essa verdinha e proteína pós-sináptica que é o homeroano vermelho e a sobreposição das duas então a gente vai ver punctas amarelas essas onde tem puncta amarela quanto mais amarela mais sinapse morfológica então a gente vê aqui no chan que a gente tem bastante sinapse morfológica no animal chan que recebeu um picomol a gente tem sinapse morfológica e no animal CLP que recebe veículo muito parecido com o chan que recebe um picomol e no animal que foi submetido ao modelo de seps 45 dias depois o modelo que recebe um picomol ele tem uma perda importante de sinapse morfológica porque ele perde essa proteína romer 1 diminui o romer 1 então causa uma perda morfológica de sinapse um outro jeito de se estudar perda sináptica é com eletrofisiologia onde se avalia perda sináptica funcional nesse caso a gente só fez a avaliação da perda sináptica morfológica bem então ele tem prejuízo de memória 45 dias depois mas o que será que está acontecendo qual é o mecanismo que medeia essa perda sináptica bem vocês devem saber mais do que eu dessas hipóteses desses modelos clássicos de sepse o que se espera então esse cartum aqui nesse modelo clássico mostra que a sepse numa fase aguda eu tenho um estado hiperinflamatório principalmente da resposta imuninata e isso se sucede com uma diminuição da resposta imune adaptativa um pouco mais tardiamente essa resposta o animal então tem um quadro de imunossupressão que é o que se atribui a maior susceptibilidade a infecções muitas vezes esses pacientes morrem não recuperam da sepse mas morrem de uma infecção secundária depois da recuperação da sepse e tardiamente se se acreditava que existia uma homeostase imunológica nem inflamado nem imunossuprimido e mas aconteciam mesmo assim teriam uma disfunção imune persistente uma disfunção metabólica e um quadro de imunossupressão bem essa essa esse modelo clássico tem sido revisado e nesse artigo aqui de 2018 ele já mostra um pouco diferente em que eu tenho um mix de resposta na fase inicial depois eu tenho uma uma imunossupressão porém com uma inflamação também persistente ou seja não é tão cartesiano assim a resposta imune então ela é complexa vocês sabem mais do que eu sobre isso mas e o que acontece é uma mistura de condições pró-inflamatórias e imunossupressão e o que se a hipótese né o que tem se visto na periferia é de que esses indivíduos que sofreram um quadro esse quadro essa esse quadro de sepsi né que não é só um quadro pró-inflamatório como a gente tá vendo aqui né que tem toda a questão hemodinâmica metabólica esses 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 indivíduos eles então estariam primados carimbados pra responderem de uma maneira diferente é um segundo hit é um segundo insulto né então olhando essa 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 hipótese essa esse modelo revisado né de da inflamação na sepsi a gente foi tentar entender o mecanismo pelo qual esses animais eram mais susceptíveis ao a toxicidade dos oligômeros de beta-amiloide que é essa principal toxina associada com a doença de alzheimer então a gente foi lá pra microglia né então é neurocientista não entende de inflamação né é entende e o cérebro é um uma estrutura diferente em relação às respostas imunes né a gente entende de neuroinflamação que é uma inflamação muito diferente a principal célula inflamatória do sistema nervoso central é a microglia que é uma célula da resposta imuninata né a microglia ela seria a célula residente do sistema nervoso central e ela tem origem não tem origem da medula né não tem origem lá da medula óssea teria origem em folhetos tem origem em folhetos embrionários né sacrovitelínico é toda uma teoria na verdade é recente isso né acreditava-se antes que vinha da medula infiltrava durante o desenvolvimento o cérebro e ficaria residente lá pro resto da vida a microglia pode proliferar né mas hoje se sabe que ela é ela é de uma origem diferente ela de origem não era da origem da medula óssea mas no cérebro eu não tenho só microglia eu tenho tanto célula periférica infiltrante então macrófago infiltrante e microglia né a maioria dos marcadores os marcadores eles marcam todas essas células infiltrantes né então a gente nem pode chamar de microglia essa célula que a gente viu aí marcada com IBA1 que é um marcador de célula fagocítica tanto infiltrante quanto residente né e a gente então fez essa marcação para ver essas células eu posso chamar de erroneamente mas na verdade para ver essas células fagocíticas são chamadas células fagocíticas bem eu falei que os neurocientistas não entendem de inflamação né de imunologia eles entendem de neuroinflamação mas a gente a gente é é tá claro que quem não um neurocientista que não começar a entender de inflamação ele não vai andar pra frente nas suas pesquisas né então eu tenho cada vez mais estudado tenho muita dificuldade de colaborar com o pessoal da imuno né são ciências diferentes e não sei depois no final eu vou discutir isso mas a gente tem dificuldade de ter relações mais estreitas com o pessoal da imuno então eu acho que isso é uma dificuldade da gente avançar nas nossas pesquisas essa falta de colaboradores que entendam de inflamação e que queiram se aprofundar nessa questão neuroinflamatória bem a gente foi olhar então pra essas células fagocíticas e viu que tanto no no chã quanto no CLP independente de receber oligômero diabeta ou não a gente não tem uma alteração numérica no número de células fagocíticas nem na hiper na reatividade desse iba 1 que é esse marcador né tem uma tendênciazinha ali no na imunoreatividade no animal que recebeu a beta e que sobreviveu de sepse mas não tem uma alteração importante mas a gente olhando mais de perto a gente via que tinha uma alteração morfológica né e existe uma classificação morfológica de célula fagocítica ativada né célula fagocítica do sistema nervoso central ativada que é essa morfologia mais amebóide que a gente vê ali na última imagem então o que que a gente viu a gente usou um índice que é bem estabelecido pra se avaliar ativação morfológica e viu que em animais que sobrevivem dos quadros de seps que recebem um picomol essa dose subtóxica eles têm uma ativação da microglia né olhando morfologicamente a gente foi lá citocinas proinflamatórias que estão associadas com essa ativação classicamente a gente viu que tem um aumento de L1 beta um aumento de L6 um aumento de interferon gama e um aumento de P2X7 que é um receptor associado com essa liberação de L1 beta e ativação de célula fagocítica bem o que que a gente pensou existem muitos a microglia ela vem sendo envolvida nessa questão da a microglia a célula do sistema nervoso central residente ela já está descrita como uma célula que fagocita a sinapse então isso acontece de uma maneira fisiológica durante o desenvolvimento então existem sinapses aberrantes que se formam durante o desenvolvimento e a microglia tem esse papel fisiológico e também acontece em situações patológicas como por exemplo a doença de Alzheimer já foi descrito tem um artigo falando sobre isso e em outros artigos que falam sobre isso em encefalites induzidas por vírus né então vem crescendo essa questão da fagocitose de sinapse mediada por fagocitose de sinapse por célula por microglia e daí tem diferentes mecanismos que podem mediar esse processo diferentes mecanismos que podem ativar a sinapse ativar a microglia e fazer com que ela fagocite sinapse nem sempre nem sempre em situações de ativação de microglia ela vai fagocitar sinapses mas em alguns casos ela pode fagocitar sinapse então a gente foi ver se isso aconteceria também na sepse né então será que essa microglia dos animais que sobrevivem dos quadros de sepse ela estaria primada né carimbada pra responder de uma maneira mais intensa a um segundo insulto a esse insulto de beta-amiloide e isso a gente pode dizer já por essas citocinas pro-inflamatórias né existem marcadores pra mostrar esse prime microglial um dos mais importantes é essa resposta maior a IL-1-beta né existe também outras outros marcadores desse prime microglial que seria marcadores metabólicos então já foi descrito que as células as células fagocíticas primadas elas tem uma alteração metabólica né uma abordagem que é difícil porque teria que fazer single cell né pra se avaliar essa essa alteração metabólica né seria um jeito de se estudar isso que eu queria muito um dia talvez fazer um dia poder fazer é separar essas células do sistema nervoso central colocar elas de maneira separada né no Ouroboros ou no Seahorse e avaliar o metabolismo delas pra dizer de fato se tem uma alteração metabólica isso iria caracterizar junto com o aumento da produção de IL-1-beta e junto com essa alteração morfológica frente a um insulto pequeno iria caracterizar melhor esse prime microglial de uma maneira mais robusta bem então a gente acredita a gente a nossa hipótese é existe um prime microglial e talvez então o que pode acontecer é a microglia fagocitar a sinapse foi isso que a gente viu também então a gente viu que no chão a gente tem uma microglia ali vermelhinha marcada com o IBA na verdade não dá pra dizer que é microglia né aqui seria a célula fagocítica porque o IBA é um marcador de tanto célula infiltrante quanto de célula residente então essa célula fagocítica estaria ali vermelhinha no chão aberta um pouquinho mais amarelinha e no veículo no CLP veículo um pouquinho parecido com o chão aberta e no CLP aberta um pouquinho mais amarela porque amarela porque a sinaptofisina é a proteína pré-sináptica da memória é a proteína da sinapse então o que a gente vê é que nesse animal CLP mais aberta que recebe um picomol eu tenho uma internalização uma internalização de proteína pré-sináptica a gente quantificou isso e viu isso ah mas será que é a microglia ou será que é a célula infiltrante né que célula é essa bem a gente fez um outro primeiro a gente quis confirmar que era isso será que se inibia a microglia a gente reverte a espécie de memória a gente utilizou a velha e borra minociclina que é uma ferramenta que todo mundo já conhece que é inibe a ativação de célula fagocítica da iniberia ativação de microglia e a gente viu que usando a minociclina antibiótico né tem um efeito muito sujo né nesse contexto mas a gente viu que utilizando a minociclina a gente reverte esse prejuízo de memória nos animais que sobrevivem de seps e recebem um picomol de oligômero diabeta bem mas como eu falei essa ferramenta é suja a gente quis aprofundar um pouco melhor e a nossa o que a gente quer mostrar queria mostrar que realmente seria um prime microglial que seria a microglia responsável por essa fagocitose de sinapse porque ela ficou primada né porque ou seja existe a seps induz uma memória imune inata e daí conversando com várias pessoas que entendem mais de microglia uma delas na UFRJ até o Pedro Coelho então chamei o Pedro Coelho para uma conversa para uma ajuda e ele me ajudou ele me disse que o PLX esse inibidor de receptor estimulador de colônia fator estimulador de colônia tipo 1 é usado para depletar microglia então se administra essa substância por 19 dias no animal e depois de 19 dias existe uma depleção de microglia e depois de um tempo essa microglia sobram poucas microglias ali elas podem inclusive proliferar depois mas existe uma depleção muito grande de microglia e foi o que a gente viu aqui a gente tratou com PLX e o animal com CLP que recebeu a beta ele tem então uma marcação intensa de célula fagocítica com IBA1 e quando a gente trata com PLX tem uma diminuição da marcação que a gente acredita que seja às células infiltrantes e que ele de fato depletou a microglia e o que a gente viu é quando a gente trata o animal com PLX acontece a mesma coisa a gente previne o prejuízo de memória induzido pela essa quantidade pequena de beta-amiloide nesse sobrevivente de sepsis então essa foi a história que a gente contou nesse artigo a gente ficou muito feliz com resultado publicamos uma revista que se chama Brain Behavior and Immunity mostrando aí essa importância dessa multidisciplinaridade entre cérebro comportamento e sistema imune então é isso agradecer aí os colaboradores aqui eu tinha a Andréia na verdade e a Iranaia são colaboradoras da nossa linha de pesquisa de vírus não nesse trabalho aqui esse slide que eu deveria ter arrumado mas nesse trabalho aqui eu e a Júlia somos autores correspondentes então a Júlia é minha parceira científica e não tem nada a ver a Fernanda aqui também na verdade as alunas envolvidas nesse projeto são a Virginia a Susana a Letícia e a Lilian entre outros essas aqui as principais a Virginia é a primeira autora uma aluna de mestrado Carla desliga ali a Virginia é uma aluna de mestrado do PPGCF na verdade todas essas alunas do programa de pós-graduação em ciência farmacêutica agradecer a fonte de fomento principalmente o IMCT e novamente coordenado pelo professor Calixto que nos deu um aporte muito grande nesse projeto então é isso tá sem som Ju sem som eu sempre faço isso né eu estava agradecendo o seu belíssimo trabalho muito obrigada por apresentar pra gente a gente tem algumas perguntas aqui eu tenho perguntas também e comentários a primeira pergunta é do Felipe como que os animais melhoram da sepse o próprio sistema imune combate então a gente administra antibiótico nesses animais induz a sepse logo administra logo não um tempinho depois pra induzir a sepse depois a gente administra antibiótico senão eles morrem então como ele melhora da sepse existe uma melhora clínica como mostrei naquele cartoon ali na verdade o que acontece parece que saudável esses animais nunca mais ficam eles melhoram por uma volta a homeostasia então na verdade a sepse ela é uma inflação induzida por uma infecção mas é uma inflamação intensa que cursa com várias alterações alterações metabólicas homeostatic de coagulação hemodinâmicas e o próprio o animal 50% dos animais eles melhoram 50% eles vão a óbito mesmo com antibiótico então alguns sobrevivem então ele consegue diria o sistema imune e todos os mecanismos compensatórios dos outros parâmetros eu acho incrível essa taxa na verdade porque eu ainda tenho até um preconceito vamos dizer assim sobre sepse porque a gente tem ideia de que se teve sepse vai morrer então os pacientes muito sobrevivem mais da metade hoje em dia que bom que bom em relação a isso também que você mostrou essa diferença de tratamento de 30 e 45 dias na linha de tempo de vida de um camundongo esses 45 dias revelam um envelhecimento importante ou os camundongos eles já são numa idade que eles já são considerados idosos como é que como é que é esse tempo assim na vida de um camundongo ah então boa pergunta na verdade um camundongo idoso seria com 24 meses né 24 meses então não camundongo na verdade a gente faz esse assepse um mês e meio com a camundongo um mês e meio e depois então ele teria teria mais esses 45 dias seria um animal adulto né não idoso não não seria por isso prejuízo de memória mas se a gente for pensar em 30 dias de prejuízo de memória em relação a um ano é muita coisa né seria anos né dois três anos a gente sabe que os camundongos eles são mais highlanders né tudo eles melhoram mais rápido né então acho que por isso que a gente vê no pré-clínico melhora de várias coisas no pré-clínico que depois não vai pra clínica né eles são de fato eles se recuperam mais né eles são mais 30 dias 45 dias pra um camundongo seria assim alguns anos aí da vida de um de um humano né mas não seria idoso e se e você acha assim numa hipótese se fizesse esses tratamentos num camundongo idoso você teria essa recuperação os tratamentos tu diz de inibir a microglia pode ser porque pode ser que isso aconteça também na na com a idade né porque o processo de envelhecimento já foi descrito como inflamaging né então o aging induz inflamação então poderia ser nós temos muitas restrições de estudar modelos de envelhecimento porque é um custo gigante né deixar um animal envelhecer não só pelo tempo que ele se alimenta e que ele fica no biotério pra um espaço mas também porque ele tem muitas ele fica mais susceptível a parasitose e ele acaba infectando outros camundongos então a gente teria que ter um biotério único de animal para envelhecimento nossa Cláudia que interessante interessante por um lado né que eu não sabia disso mas que pena que tem todo esse trabalho né a dificuldade é a Manuela tá perguntando se existe alguma terapia pra desessibilizar tipo uma reabilitação pós-sepse então na clínica não se usa né vai se tratando a comorbidade o paciente teve uma infecção secundária trata a infecção né mas aí a grande motivação que a gente tem pra estudar a sepse né será que a gente poderia utilizar ferramentas preventivas né na verdade pro prejuízo cognitivo se tenta é alguns casos devem prescrever a memantina que também tem efeito limitado não tem não tem nada que vá fazer essa essa reveção de memória as coisas mais efetivas ainda são alimentação exercício físico né que todo mundo já sabe que melhora tanto doenças neuropsiquiátricas como a depressão e tem um benefício importante na perda na função cognitiva mas não tem um tratamento pra reabilitação né na verdade o paciente com que sobrevive de sepse ele tem um combo né eles ficam um tempão na terapia intensiva e eles tem que se reabilitar pra caminhar né função motora né aqui a gente tá estudando a função cognitiva né uma informação interessante também que é bem curiosa que eu fiquei bem assustada quando eu li vocês sabiam que os pacientes que sobrevivem de sepse eles tem um risco maior de desenvolver síndrome de estresse pós-traumático que é uma doença neuropsiquiátrica quando comparada a pessoas estupradas caramba olha tamanho o a situação que é a pessoa ficar na UTI entubada né tem relatos assim ah parece que eu tava sempre morrendo afogado e eu acho que também tem um componente aí dessa questão inflamatória porque inflamação também tá associada com depressão né então esses sobreviventes de sepse são pessoas que sofrem muito porque eles têm todo esse risco aumentado de morrer de qualquer outra doença em 5 anos além disso eles têm olha só essa questão neuropsiquiátrica né um risco muito maior do que pessoas estupradas desenvolver transtorno do estresse pós-traumático é e aí nesse caso assim eu não sei eu pensei muito sobre cofatores que são que são expressos ou que são liberados durante uma infecção dessa e o o efeito disso a longo prazo né então eu não sei se seria viável você fazer um estudo do painel de citocinas que é expresso e dos efeitos dessas citocinas ao longo do tempo né eu não sei se isso é factível porque eu não entendo muito bem então toda essa caracterização de citocinas na fase aguda os imunologistas já fizeram já fizeram um combo bem grande na fase crônica deve persistir alguma coisa né mas a nossa ideia era sempre avaliar no sistema nervoso central né mas seria interessante fazer também periférico eu acho que talvez nos animais não teria diferença né como eu te falei eles recuperam muito mais né mas então tem uma pergunta aqui da Manuela como funciona a memória trend da microglia queria entender o papel dela antes da inflamação e pós existe uma polarização pro Alzheimer como ponto sem retorno então a questão da polarização tá falando daquele M1 M2 né mas parece que isso é muito simplificado né microglia M1 M2 ativada ativada não ativada né então isso parece simplificado mas esse o que caracteriza o que caracteriza esse treinamento imunológico da resposta imuninata seria ela ficaria ela estar aparentemente não ativada e quando recebe um insulto que não seria inflamatório em outra condição ela responde de uma maneira muito intensa então o treinamento imune daí eu não sei como é que acontece o que se sabe é existe esse treinamento ou seja as células da imunidade inata elas respondem não seria não é um treinamento não é uma resposta específica como acontece na memória adaptativa então não é um antígeno que ele já reconhece e que ele vai estimular mas uma célula da resposta imune inata que sofreu um estado inflamatório intenso daí não sei se todo ela poderia ela ficaria primada e responderia de maneira exagerada a qualquer outro insulto inflamatório e isso parece estar relacionado com alterações metabólicas não sei se eu expliquei e na doença de Alzheimer existe sim uma condição pró-inflamatória então as microglisas estão ativadas então estão polarizadas para o lado ativado sem retorno é quanto mais progride a doença maior essa ativação daí nos modelos a gente induz modelos que são esses de injeção de oligômero então a gente injeta oligômero ativo e depois volta mas no paciente ou no modelo transgênico essa ativação seria sem retorno entendi a gente tem mais uma pergunta aqui do Júlio existe alguma relação de pacientes diabéticos que tiveram sepsis quanto ao prejuízo da memória? não existe diretamente mas eles na verdade eles tem uma taxa de sobrevivência menor e tu imagina Júlio bem interessante essa tua pergunta será que num animal sobrevivente de sepsis eu induzi um diabetes como seria esse quadro será que ele iria recuperar dá até dó de fazer isso tudo com o bicho induz sepsis depois induz diabetes eu não sei se eles iriam sobreviver mas olha eu acredito que sim tem um impacto sobre a memória importante é eu achei muito interessante que você usa saxenda no tratamento dos bichos o liraglutida ah sim isso e é um medicamento para tratamento de diabetes né isso então com certeza parece que tem uma relação muito aliás assim o que a gente está vendo é que açúcar e insulina é um grande obstáculo que a evolução acho que não trabalhou muito bem porque covid influencia no metabolismo de glicose você está vendo aí junto com o trabalho com o Sérgio que o metabolismo de glicose também afeta Alzheimer doenças neuronais etc enfim bem complicado agora eu tenho mais uma pergunta minha só complementar ali na verdade esses animais eles não têm uma alteração periférica da glicose eles não teriam diabetes que sobrevivem e assim como os de Alzheimer eles têm uma resistência à insulina no cérebro então mesmo sem ter o diabetes ou seja tem duas coisas até uma vez se utilizaram o termo diabetes o tipo 3 seria o Alzheimer que eu acho um pouco de exagero né mas então esse liraglutida seria para reverter essa alteração de sinalização por insulina no cérebro mas com certeza eu acredito que é isso né Ju a boa colocação a evolução lida bem com essa questão de glicose e insulina eu não sei eu acho muito interessante porque o Maurício também trabalha muito com diabetes metabolismo de glicose inflamação então o que é uma pena porque é um bolinho um brigadeirinho são tão gostosos e aí a gente vê tudo isso aí que você fica pensando será que vale a pena bom agora eu vou fazer uma pergunta mais para o estilo das coisas que eu estou acostumada a fazer que você estava falando do estudo metabolômico das microglises né e você já você sabe se tem alguma coisa já feita em microarray né de expressão de RNA ou num sentido mais amplo fazer um estudo de metabolômica através de espectrometria de massas ou ressonâncias você já viu alguma coisa nesse sentido ou já pensou em fazer algo assim então tem para outros modelos de prime de prime né de memória imuninata inclusive na sepsi tem um artigo que fala que a memória imuninata estaria diminuída na sepsi o que faz sentido porque o que acontece no nervoso central não é a mesma coisa que acontece na periferia em relação de inflamação né inflamação é uma inflamação completamente diferente então existem trabalhos sim que já viram essa questão do metabolômico espectrometria de massa ou no cirrose de célula de resposta imuninata periférica eu tinha muita vontade de fazer mas assim eu não tenho capacidade alguma né é mas eu tinha que deixar alguém disponível para colaborar né então lá na ressonância eles têm alguns estudos de metabolômica por RMN não sei se de repente você não consegue fazer alguma coisa lá mas teria que ser single cell né então teria que ter metodologia single cell para isolar essas células e daí fazer metabolômica agora como que faz isso eu não sei estou só te dando ideia agora bom a gente foi por todas as perguntas o pessoal adorou a palestra achou muito interessante eu agradeço você ter aceito o nosso convite e me coloco à disposição se precisar de contato de alguém para desenvolver mais esse lado da imunologia e agradeço a todos os participantes e a sua palestra muito obrigada muito obrigada é um prazer estar aqui eu vi que os alunos eles são assidos e fazem perguntas isso não é uma coisa tão comum né então para todos os alunos aí obrigada por assistirem e participarem obrigada Ju pelo convite né e é um prazer estar aqui na micro virtualmente é então é isso por hoje pessoal muito obrigada até a próxima tchau 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 Ju obrigada Obrigada.